Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Gente que eu passei um pouquinho de óleo Pra vocês se jogar com o seu cú Quer ver? Quer ver? Quer se jogar com o seu cú Quer ver? Quer ver? Se jogar com o seu cú Quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá